Eu tenho frequentado a videoteca do Clube Curitibano e é bastante interessante. E eu assisti um filme recentemente, que é esse aqui, Medianeiras. Para quem gosta de drama urbano, de romance, eu recomendo, eu recomendo. Quanto à influência da arquitetura, da psicanálise na vida cotidiana moderna. Eu não vou contar o filme para não perder a graça de vocês assistirem pessoalmente. Mas eu recomendo, é bastante interessante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho